Olá, amigos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar essa revisada aí para a prova dessa semana que vai estar chegando aí. Então, estamos aí no terceiro trimestre, né, 2023, só para alguém que for ver esse vídeo depois não confundir com o outro ano. E o que vai cair nessa prova, gente? Na frente A, na parte do professor Wally, vai cair a parte de balística, né, lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Então, o que a gente vai fazer? Fazer uma revisão aí desses conceitos, tá bom? Só que eu vou fazer uma revisão através de exercícios, tá, galera? Então, vamos focar aqui nesse meu exemplo aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, uma bolinha aqui, ó, que ela vai ser chutada com uma velocidade inicial, V0, que eu vou adotar aqui, ó, 20 metros por segundo. Ah, aliás, aqui no meu canal tem aula de balística, tá, gente? Depois eu vou deixar aí o link dessas aulas, procura aí no conteúdo do meu canal, tem aula de balística, né, que aí eu explico com todos os detalhes, a teoria. Então, se você quiser, se você achar que vale a pena, assiste por lá também, tá bom? Vou deixar o link aí dessas aulas aí na descrição desse vídeo, vou deixar no primeiro comentário aí para vocês, tá bom? Então, meus queridos, eu vou fazer uma revisão da matéria, mas não vou ficar revisando a aula, a teoria, né? Eu vou revisando através de exercício, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, meus queridos, um objeto que é chutado com uma certa velocidade, 20 metros por segundo. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, colocar aqui um eixo X. Ixi, minha linha aqui ficou muito feia. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha um pouquinho mais bonita aqui, gente, tá? Deixa eu mexer aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, nós temos aqui um eixo X. Pronto. Tá? E eu vou fazer aqui também um eixo Y. Por quê, né, galerinha? A balística, você sabe, né? A gente divide ela em duas partes. O estudo da balística é mais fácil se você pensar separadamente no eixo X e no eixo Y. O que nós sabemos? Que a bolinha vai fazer uma trajetória parabólica. Eu tô desenhando aqui bem grosseiramente, tá, gente? Então, nos exercícios fica bem desenhadinho, né? E o que temos aqui, gente? Uma dica muito importante. No ponto mais alto da trajetória, no ponto mais alto da trajetória, galera, ele não tem velocidade vertical, tá? Então, dica extremamente importante desta aula, o VY aqui em cima é zero, tá bom? Então, vamos supor que o ângulo de inclinação aqui, ó, seja teta. Qual é o primeiro passo, galerinha? O primeiro passo é você entender que a gente vai estudar esse movimento na horizontal e na vertical separadamente. Então, o que eu tenho que ter aqui, ó? Eu tenho que ter a velocidade horizontal, que eu vou chamar de V0X, que eu vou usar a cor azul aqui, ó. E nós vamos usar aqui a cor laranja para vertical, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma velocidade vertical no início. Então, esse é o primeiro passo. Já que a gente vai estudar a balística separando na horizontal e na vertical, então eu tenho que saber quanto vale a velocidade, a parcela da velocidade na direção horizontal e a parcela da velocidade na direção vertical. E como é que a gente descobre isso? V0X é V0 vezes cosseno do ângulo. Aí o ângulo vai ser dado. Se for 30, 45 e 60, você tem que saber de cor o valor do cosseno, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 é meio. Agora, se não for dado o ângulo 30, 45 e 60, vai ser dado que nem vou dar aqui, ó. Eu vou te dar já o valor do seno e cosseno. Então, por exemplo, ó, seno de teta 0,6, cosseno de teta 0,8. É muito comum isso em vestibular também, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro passo, a gente tem que achar o V0X, tá? Então, V0X, o valor da velocidade inicial eu dei aqui, ó, 20 e o cosseno do ângulo 0,8. 20 vezes 0,8, então, V0X, 16 metros por segundo, ok? Vamos agora achar o V0Y, tá? Se o V0X é V0 cosseno, o V0Y é o V0 vezes o seno, tá? Tá? Então, vamos lá. V0Y é igual, o V0 é 20 e se o cosseno é 0,8, o seno é 0,6. 20 vezes 0,6 dá 12, galera. Então, V0Y é igual a 12. Então, você tendo o V0X e o V0Y, dá para responder um monte de perguntas, galerinha, que são as perguntas que eu vou fazer, que eu posso fazer na prova, tá bom? Então, vamos lá. Agora que você sabe V0X e V0Y, eu vou respondendo pergunta-pergunta aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta que pode aparecer. Tempo de subida. Tempo de subida. Deixa eu escrever de novo aqui que ficou feio, né? Então, vamos lá. Então, tempo de subida. Só um segundinho aqui. Pronto. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer para achar o tempo de subida? O que você tem que pensar, gente? Tempo de subida te parece uma coisa da horizontal ou da vertical? Me parece uma coisa da vertical, né? Então, é o tempo que demora para chegar aqui em cima, no ponto mais alto da trajetória. Entendeu? Se é uma coisa da vertical, você vai usar as equações da vertical. Na vertical é move, porque tem aceleração. E quem é a aceleração da vertical? É a gravidade que aponta para baixo, galera. Então, na vertical tem aceleração. Então, é move. E aí você vai usar essa dica que o vy lá em cima é zero. Então, eu vou pegar da vertical a equação vovoate, né? Que vocês conhecem com o professor Wally, né? Vem comigo, ó. Vy é igual a v0y mais a aceleração vezes o tempo. Tudo bem? Então, para achar o tempo de subida é essa sacada. Beleza? Queridos, vamos lá. O vy aqui em cima, quanto vale? Vale zero. Quanto vale o v0y? Ah, gente, espera aí que eu estou confundindo as cores, né? Eu falei que na vertical eu vou usar laranja, né, galera? Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Só para não gerar uma confusão de cores aí, tá? Então, na vertical eu vou usar a cor laranja. Então, vamos lá. Aqui está. Então, o vy lá em cima é o v0y mais a aceleração vertical vezes o tempo. Tem que pensar tudo separadamente, horizontal e vertical, tá bom? Então, vamos lá. Aí usamos a dica lá em cima, o vy é zero. O v0y nós achamos aqui, ó, que é 12. A aceleração é a gravidade, mas perigo. Eu estou adotando positivo para cima e a gravidade age para baixo. Então, a aceleração vai ser negativa. Menos 10 vezes o tempo de subida. Pega esse menos 10 tempo de subida que está aqui e joga para o outro lado. Então, vai ficar 10 vezes tempo de subida é igual a 12. Esse 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, o tempo de subida é 12 sobre 10. Quanto que dá 12 sobre 10? Tempo de subida é igual a 1,2 segundos. Pronto. Então, você já sabe calcular o tempo de subida. Deu entender? Se for esse exercício, dá o lançamento oblíquo. Bem bonitinho, né? Tá. Então, a primeira coisa que eu posso perguntar, já revisamos. Como é que você calcula o tempo de subida? Segunda coisa. Tempo de voo. Tempo de voo. Sérgio, o que seria tempo de voo? Tempo de voo é o tempo que demora para a bola, o tempo que a bola gasta para voltar aqui, para o chão. Se for essa parábola bonitinha, simétrica, bonitinha, o tempo que ele gasta subindo e o tempo que ele gasta descendo são iguais, tá, gente? Vou chamar tempo de voo aqui, ó, de tempo de voo mesmo, tá? Mas, Sérgio, como é que eu vou calcular esse tempo de voo? É muito tranquilo, galera. Olha como é que você vai calcular. Se for essa figura simétrica, o tempo que ele gasta subindo é o mesmo tempo que ele gasta descendo. Então, o tempo de voo, galera, acaba sendo o dobro do tempo de subida, tá? Então, o tempo de voo é o dobro do tempo de subida, tá? Vou só escrever aqui, ficou um pouquinho feio. Então, vamos lá. Nesse exercício, se ele gasta 1,2 segundos subindo, ele vai gastar também 1,2 descendo. Então, ao todo, vai dar 2,4. Deu entender? Então, o tempo de voo é o tempo que ele gasta no ar. Então, vai dar 2,4 segundos. Aqui está. Então, ó, já vimos juntos como é que você faz para calcular na balística o tempo de subida. E o tempo de voo. Beleza? Vamos agora responder a próxima pergunta, que é a altura máxima. Essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de Hzão. Como que a gente faz para calcular essa altura aqui? Gente, eu vou só anotar as informações que a gente acabou de descobrir aqui, ó. Descobrimos que o tempo de subida... Deixa eu anotar aqui com uma cor preta, vai? Ó, descobrimos que o tempo de subida é 1,2 segundos e o tempo de voo 2,4 segundos. Então, eu anotei aquilo que a gente descobriu, porque eu vou ter que apagar esses cálculos aqui para a gente poder continuar. Tá bom? Então, se você está copiando aí, faz um pause no vídeo, se não, já estou apagando aqui, ó. Tá. Então, vamos agora aqui também apagar aqui. Pronto. Então, o que a gente vai calcular agora? Nós vamos calcular a altura máxima. A altura máxima. Máxima. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Muito bem. Meus amigos, a altura máxima te parece uma coisa da vertical ou da horizontal? Da vertical. Então, você vai ter que pegar uma equação da vertical. Lembre-se que na vertical é movie, tá? E a dica é muito boa. Eu sei o vy em cima. Eu sei a velocidade vertical em cima. Então, que equação que eu vou usar? Eu vou usar torre de L, porque na vertical é movie. Então, vamos lá. Vy ao quadrado é V0y ao quadrado mais duas vezes a aceleração, y, vezes o delta S. Sérgio, você está cobrindo a tela aí. Não, estou cobrindo mais não. Está aqui, pronto. O delta S, y. Beleza? Então, aqui está a torre de L, para a gente poder achar a altura máxima. E como é na vertical, equaçãozinha do movie, torre de L. Beleza? Quanto vale o vy lá em cima? Vale zero. Então, ficou zero ao quadrado igual. O V0y é 12. Então, ficou 12 ao quadrado mais duas vezes. A aceleração vertical é a gravidade, que aponta para baixo. Então, menos 10. E esse delta S vertical é justamente o que nós queremos. É o H. Então, aqui ficou zero. Aqui ficou 144 mais com menos menos. 20H. Então, vou voltar aqui para a tela maior. Muito bem. Agora, esse menos 20H, eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar 20H é igual a 144. Só para eu aproveitar melhor o espaço aqui, gente. Então, H é igual a 144 sobre 20. Então, resposta dessa altura máxima. Se fosse sobre 2, daria 7.2, tá? Desculpa, daria 72. Como é sobre 20, 7,2 metros. Pronto. Você já sabe como é que calcula a altura máxima. Então, ó. Dá para achar tempo de subida. Dá para achar tempo de voo. Dá para achar altura máxima. E agora, a última pergunta que a gente consegue descobrir aqui, tá? Então, olha quantas perguntas eu posso fazer de um exercício de balística. Tranquilinho, normal, dá para fazer. Beleza? Eu sei que vocês fizeram a tarefa dessas aulas aí. E tinha exercício bem difícil, eu sei. Não é o que eu vou cobrar. Eu vou cobrar um exercício normal de vestibular, tá? O normal de vestibular é esse daí. O cara pode fazer essas perguntas todas aí, tá bom? E agora, a última pergunta que eu posso fazer nesse exercício é o alcance, galera. E o que seria o alcance, meus amigos? Vou desenhar aqui para vocês. O alcance, vou fazer aqui com uma flecha, tá? O alcance, meus queridos, é essa distância aqui, ó. Horizontal. Dependendo? Desde o início até quando ele bate no chão. Isso que é o alcance, tá? Como é uma coisa da horizontal, eu estou usando o cor azul na horizontal, né? Olha lá, é o Dzão, tá? É a distância que o objeto avança na horizontal até bater no chão. Beleza? Para isso, galerinha, eu vou usar a equação da horizontal. Só que na horizontal, galera, é mu. Ó, então aqui onde está o eixo x aqui, ó, eu vou escrever, ó, horizontal é mu. E na vertical é muvi, né? Por isso que nas questões anteriores, como a gente estava trabalhando coisa da vertical, eu estava usando a equaçãozinha do muvi. Só que agora, como eu quero saber o alcance, que é uma pergunta da horizontal, eu vou usar movimento uniforme, tá bom? Então vamos lá. Velocidade... Opa, na horizontal eu estou usando o cor azul, né? Então vamos lá. Velocidade horizontal é igual a Δs horizontal sobre Δt. Olha que baba, gente. Quanto que é a velocidade horizontal? Como eu falei para vocês, na horizontal é mu, então é sempre a mesma velocidade desde o início. Quanto que é a velocidade horizontal desde o início? 16. Então aqui está, ó, 16 é igual. A distância horizontal é o Dzão. E quanto tempo demora para chegar nesse local aqui que eu quero saber? É o tempo de voo. Quanto que é o tempo de voo? 2,4. Multiplicamos em cruz. Então esse alcance vai ser 16 vezes 2,4. Então esse alcance vai dar... Ah, aqui não está aparecendo, né? Então deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Ah, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que aí vai aparecer, gente. Espera só. Um segundinho. Pronto, aí apareceu, está vendo? Então aqui, ó. Então, 16 vezes 2,4... Bom, 16 vezes 2 dá 32, né? Estou tentando fazer de cabeça aqui, né? 16 vezes 2 dá 32. 4 vezes 16 dá... 40... 64, né? Então é 32. Acho que vai dar 38,4. Vamos ver. Vamos fazer aqui no calculador para garantir. 16 vezes 2,4. 38,4, gente. 38,4 metros. Deu a prender? Então, meus queridos, o que nós temos aqui, ó? Olha quantas perguntas eu posso fazer de um exercício de balística. Eu posso perguntar quanto vale a velocidade horizontal no início. Eu posso perguntar quanto vale a velocidade vertical no início. Eu posso perguntar o tempo de subida. Eu posso perguntar o tempo de voo. Eu posso perguntar a altura máxima. E eu posso perguntar o alcance. Beleza? Então, revisei. Só que a gente vai passar para outro exercício de balística ainda, tá? Falta mais um exercício de balística para a gente treinar. Tá bom? Então, assim, galerinha, esta aula tem que servir como guia de estudo, tá? Não vai se preparar para a minha prova só por essa aula. Vai na tarefa, refaz questões na tarefa, faz exercícios parecidos com esses que eu estou fazendo. Tá bom? Beleza. Estou apagando essa tela aqui, gente, para a gente poder fazer o seguinte. Para a gente fazer o segundo exercício, tá? Estou apagando aqui. Muito bem. Muito bem. Tá. Vamos ver se eu consigo apagar essas coisinhas também. Que aí fica... Apagar aqui. Pronto. Então, o exercício já foi. Vamos agora para o segundo exercício ainda da frente A, tá? Que é a parte do professor Wally, balística, lançamento horizontal. Então, vamos supor... Que uma bola tenha sido lançada horizontalmente com uma velocidade inicial. Vamos colocar aqui, ó. 30 metros por segundo. Ok? O que você sabe, galera? Você sabe que o movimento dessa bola vai ser um arco de parábola. Tá? Essa é uma trajetória parabólica. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar um eixo X, vou desenhar um eixo Y. Porque a balística a gente separa em duas direções. A direção do eixo X, que você sabe que no eixo X... Aqui, ó. Já continuou na revisão, ó. Você sabe que aqui no eixo X é movimento uniforme. Tá certo? E vamos desenhar aqui também um eixo Y. Aqui está o eixo Y. E você sabe que no eixo Y... Você sabe que no eixo Y é movimento uniforme variado. Tá? E você tem aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. É a velocidade inicial. Ela está aqui no eixo X. Certo? Ou seja, esta velocidade inicial é a velocidade inicial no eixo X. E como, galerinha? Você percebe que quando é lançamento horizontal, o objeto já começa lá no topo da parábola? Já começa no ponto mais alto da parábola? Entendeu? Qual é a dica do ponto mais alto da parábola que eu já falei pra vocês nessa nossa revisão de hoje? Lá em cima, o VY vale zero. Então, eu vou anotar aqui, ó. Então, o V0, o Y é zero. Tá? Por quê? Porque está no ponto mais alto da parábola. Tá? Vamos supor... Bom, agora aqui eu tenho que te dar alguma informação. Eu te dei a velocidade horizontal. Eu posso te dar, por exemplo, esta altura que o cara está. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Então, eu posso te dar a altura que esse cara está. Tá? É... Vamos escolher aqui uma altura. Vou dar uma exagerada. Até pra conta ficar fácil, se eu não me engano, é 72 metros. Tá? Então, imagina que você está... Vou fazer de novo essa altura que ficou feia. Imagina que você está no alto de um prédio, bem altão, tá? 72 metros de altura. Tá bom? E você joga lá uma pedra com essa velocidade aí na horizontal, assim. Entendeu? Você sabe que ela vai cair, vai cair, vai cair. E vai ter uma hora que vai bater lá no chão. Tá? Então, se liga, ó. Eu posso te dar altura, como nesse exemplo. Ou eu posso te dar o tempo de queda. Tá? Que eu vou chamar aqui de tesão. Ou eu te dou um, ou eu te dou outro. Sabe por quê? Porque a partir de um, dá pra achar o outro. Então, se você sabe a altura que o objeto vai cair, dá pra achar o tempo de queda. Se eu te der o tempo de queda, dá pra achar a altura. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer junto aqui, ó. É descobrir o tempo de queda. Então, vamos lá. Tempo de queda. Por quê? Eu te dei a altura. Se eu tivesse te dado o tempo, o que a gente ia achar aqui? A altura que ele caiu. Entendeu? Se eu te dou um, você acha o outro. Usando a mesma equação. Veja comigo, ó. Que equação? Lembre-se que essa altura é uma coisa na vertical. Na vertical, na vertical é move. E nós temos o seguinte, galera. Nós temos que na vertical é move. Então, você vai pegar uma das equações do move. Eu tenho delta S e eu quero tempo. Qual equação do move relaciona delta S com o tempo? Sorvetão. Delta S na vertical é o V0Y vezes T mais aceleração vertical vezes tempo ao quadrado sobre 2. Aqui tem um perigo muito grande, galera. Porque o cara está descendo 72 metros e eu estou adotando positivo para cima. Então, se ele está descendo 72 metros e eu estou adotando positivo para cima, então esse delta S é menos 72. Velocidade inicial na direção Y. Como é lançamento horizontal, gente, qual é a dica aqui de cima mesmo? Ele não tem velocidade vertical, ele não tem o V0Y, porque está no ponto mais alto da parábola, tá? Então, esse carinha aqui, ó, é zero. Aceleração vertical é a gravidade que aponta para baixo. Só que eu estou adotando positivo para cima. Então, essa aceleração vai ser menos 10. O tempo é o que eu quero saber ao quadrado sobre 2. Esse menos de um lado, esse menos do outro, cortei. Multiplicamos em cruz. 10 tempo ao quadrado é igual a 144. Então, tempo ao quadrado é igual a 144, certo? Sobre 10. Não, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu já falo aqui para vocês, galerinha. Porque 72 metros demorar 14 segundos para cair, eu estou estranhando esse resultado, tá? Deixa eu só pensar um segundinho e já volto. Claro que não é 14 segundos, galerinha, tá? Porque aqui é tempo ao quadrado, ainda vai ter que tirar a raiz, né? Então, esse número aqui não foi muito bom para escolher, não, porque vai dar um número ruim. Tá? Deixa eu ver se eu mudo esse número aqui. Peraí, peraí. Aqui, ó. Eu vou mudar o número, gente, para 20, tá? Só para dar resultado bonitinho, né? Como vai ser, então, aqui, ó. Então, aqui eu vou trocar esse menos 72, tá? Então, eu vou trocar essa altura para 20. Aí vai dar uma continha redondinha, como está na prova, tá, gente? Então, esse objeto, ele está caindo 20 metros? Então, aqui, ó. Menos 20, tá bom? Então, vamos corrigir aqui também, ó. Que aí vai dar um resultado redondinho, né? Então, ficou 20 vezes 2, 40 sobre 10, tá? Então, estou trocando. Eu tinha começado o exercício com a altura 72, estou passando para 20 para dar um resultado bonitinho. Cortou, cortou. Então, ó, tempo ao quadrado igual a 4. Então, vamos tirar a raiz. Tempo igual a 2 segundos, tá bom? Então, fiz uma interrupção aí no exercício, só para escolher números mais bonitinhos, tá? A teoria e a explicação está perfeita, só para fazer uma troca de números, tá bom? Então, o que eu estou te mostrando aqui? No tempo de queda, é só usar o sorvetão. Toma cuidado com o sinal. Se você está adotando o positivo para cima, esse delta S vertical, como ele está caindo, é negativo. Então, é menos 20. A aceleração é a gravidade que aponta para baixo. E positivo é para cima. Então, a aceleração é menos 10, tá? Então, fica ligado aí com o sinal para você não colocar errado, tá bom? E aí, a gente consegue achar o tempo de queda. O contrário também é verdade. Se eu tivesse te dado o tempo de queda, eu poderia te perguntar que altura que essa bola caiu. Era só usar a mesma equação. Aí, a pergunta estaria aqui, ó. Que altura que ele caiu? Esse carinha é zero. Aí, você saberia a aceleração, que é menos 10. E o tempo, se eu tivesse dado, você acha a altura. Nesse meu exercício, como eu dei a altura, deu para achar o tempo. Beleza? Vamos, então, agora para outra pergunta que eu posso fazer para vocês aqui, gente. Eu posso perguntar para vocês? O alcance é a distância horizontal que esse objeto avançou, até bater no chão, tá bom? Alcance, na verdade, tem uma outra definição, mas lá no terceiro ano a gente conversa sobre isso, tá? Então, a distância horizontal que o objeto avança é até bater no chão, ok? Na horizontal, você sabe que é mu. Se é mu, você pode usar uma equação do mu. Vamos lá? Velocidade horizontal é o delta S horizontal sobre delta T. A velocidade horizontal é a mesma desde o início, que é 30. Aqui está. O delta S horizontal, eu quero saber, eu estou chamando de D. E o tempo é o tempo que demora para chegar nesse ponto, que é justamente o tempo de queda que você acabou de achar comigo, que é 2 segundos. Multiplicamos em cruz, então o alcance é 60 metros. Beleza, gente? Ok? Então, estamos aí, já fizemos aí dois exercícios. A parte do óleo eu finalizei agora, tá bom? Então, a parte do óleo, duplo finalizado. Legal. Vamos, então, agora, gente, para outra parte. Para a parte que eu abordei com vocês, que é aquela parte de trabalho e energia, tá bom? Deixa eu só apagar aqui agora. Então, a gente, eu vou apagar aqui, para a gente poder ter espaço para eu fazer outro exercício. Ok? Deixa eu também apagar essas figurinhas aqui. Pronto. Pronto. Ok. Então, agora, vamos para outra parte. A parte de trabalho e energia, galera. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aqui um formulário. Vamos aqui fazer um formulário. Tá? Aquele formulário que eu já fiz com vocês várias vezes, né? Então, vamos lá. Definição de trabalho. Tá? Força vezes delta S, vezes cosseno do ângulo. Beleza? Então, trabalho, lembre-se que é um tipo de energia. Também te dei outra energia, que é energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Também te dei duas ferramentas muito legais, tá? O gráfico, força, por deslocamento. Tá? E o que nós vimos? Se você calcular a área desse gráfico, se você calcular a área desse gráfico, você vai achar o trabalho. Tá? E por último, eu quero encerrar com uma ferramenta muito importante, por isso que vai cair na prova, você pode ter certeza. Teorema da energia cinética. Como é que é o teorema de cinética mesmo? Trabalho da resultante provocando variação da energia cinética. Beleza? Fiz aqui uma revisãozinha rápida. Fiz uma revisãozinha rápida de trabalho e energia. Tá? Que questões que eu posso fazer aqui, gente? Vamos lá. Vou fazer uma questão de cada, tá? Uma questão de cada e já está de bom tamanho, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira questão, primeira questão, vamos supor que eu te dou aqui uma caixa com uma força de 20 newtons na mesma direção do movimento e essa caixa sofre um deslocamento de 10 metros. Tá bom. O que eu posso perguntar? Quanto vale o trabalho? Olha que baba. Vamos lá. Lembra que trabalho é uma energia relacionada a uma força que provoca um deslocamento. É isso que aconteceu aqui. Então, vamos lá. Vamos botar a formulinha? Gente, é prova específica. Como é que você faz? Coloca a fórmula, troca pelos valores, tá? Faz a continha bonitinha, tá? Então, lá, trabalho é igual a força vezes delta S vezes cosseno do ângulo. Então, lá, trabalho é igual a força, 20, delta S é 10, cosseno do ângulo. Opa, perigo, perigo, perigo. Cuidado com esse ângulo aqui. O ângulo θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor velocidade, tá? Para onde que essa caixa está indo? Para a direita. Então, o vetor velocidade é para a direita. E para onde aponta a força F? Para a direita também. Então, os dois vetores estão juntos. Qual é o ângulo entre os dois vetores se eles estão juntos? É zero. Então, aqui fica cosseno de zero. Quanto vale o cosseno de zero mesmo? Vale 1. Então, nesse caso, o trabalho vale 200 joules. Olha que tranquilo. Bem tranquilinho, né? Bem tranquilinho. Tá bom? Dá para fazer. Vamos para uma questão 2? Vamos lá? Estou apagando aqui, então. Opa, não quis apagar aqui. Ah, já entendi o que eu fiz. Peguei a ferramenta errada. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Pronto. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão, eu posso te dar, por exemplo, pensa assim, ó. Uma pessoa, um jogador, um atleta de futebol. Aí vai ter texto lá, né, galera? Aí você não vai se perder no texto. Pega as informações importantes, né? Estou criando agora, hein? Um atleta de futebol de massa, 80 quilogramas. Olha lá. Estou te dando a massa. Corre no campo de futebol com uma velocidade de 10 metros por segundo. O cara está correndo para caramba, ó. 10 metros por segundo. O cara está no pique lá para pegar a bola. Com velocidade de 10 metros por segundo. Determine sua energia cinética, galera. Olha lá. Tranquilo. O cara não está em movimento? Ele tem energia de movimento. Chamada energia cinética. Como que você calcula energia cinética? É essa segunda formulinha aqui. Energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. Energia cinética é igual. A massa é 80. A velocidade é 10 ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 80 vezes 100 sobre 2. 80 sobre 2 é 40. E aí energia cinética é 40 vezes 100. 4 mil joules. É isso, galera. Energia cinética. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então, Sérgio, pode cair assim? Pode. Lembra que eu tenho que colocar aquelas questõezinhas para a galera de humanas. Então, isso aqui está legal para o pessoal de humanas. Está uma questãozinha boa. O que vocês acharam? Vamos, então, agora para a terceira questão, gente. Estou apagando aqui para a gente fazer a terceira questão. Vamos lá. A terceira questão que eu posso cobrar de vocês é eu te dar um gráfico. E que gráfico que tem a ver com essa matéria que vocês estão vendo comigo? É o gráfico força por distância. Vamos pegar aqui um gráfico simples aqui. Olha lá. Pronto. Por exemplo, tá? O formato do gráfico depende do exercício. Vamos pegar aqui, por exemplo, 20. Por exemplo, 4. E aí vai ter um texto, uma pessoa empurra uma caixa com uma força que varia com a distância conforme o gráfico abaixo. Está aí. Só que cada gráfico pode ser diferente o formato, né, gente? E aí o que eu posso perguntar? Determine o valor do trabalho dessa força. É só calcular a área, gente. Nesse meu exemplo didático, a figura aqui é um triângulo. Então, trabalho é numericamente igual a área do gráfico força por distância. Então, trabalho é igual. Vamos lá. Triângulo aqui, gente. Base vezes altura sobre 2. Porque é um triângulo. E se fosse um retângulo? Se fosse um retângulo, a área é base vezes altura. E se fosse um trapézio? Aí a área é igual a base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, depende do formato do gráfico. Está certo? Aqui no caso é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, vamos dar o resultado aqui. 20 sobre 2 é 10, vezes 4, 40 joules. Fechou, galera? 40 joules. Beleza? Então, aqui já foi o trabalho através da área do gráfico. Vai cair gráfico. Você vai precisar calcular o trabalho a partir da área. Fiz vários exercícios assim. Vai lá na tarefa. Vai nas exercícios de aula. Refaça as questões que tem um gráfico para você calcular o trabalho. Entendeu? Fiz vários em aula. Refaça essas questões que você já está... Você vai acertar essa questão na hora da prova. Tá bom? Então, vai cair um gráfico força por distância para você calcular a área e achar o trabalho, que é uma ferramenta importante. Tá bom? Então, vamos lá. Meus amigos, vamos então para o último exercício aqui. Ou pelo menos, para ficar claro, o que vai cair. Então, vamos lá. Então, já fizemos aqui uma questãozinha de trabalho, uma questão de energia cinética, uma questão de gráfico. Vamos ver agora aqui o TEC. Então, vamos lá. Esse TEC, vamos ver se eu faço aqui umas duas questões de TEC, só para você treinar. 1, 2, 3, 4. Então, aqui já é o quarto exercício, né? Então, vamos lá. Então, vamos supor... Vamos supor que eu coloco aqui um objeto, a massa. Por exemplo, 4 kg inicialmente parado. E aí, depois de um tempo, uma força age sobre ele, e depois de um tempo, a velocidade dele aqui, ó. Por exemplo, a velocidade final é 20 metros por segundo. Tá bom? Então, velocidade final, 20 metros por segundo. O que eu posso perguntar para você? Você sabe que um objeto não aumenta de velocidade sozinho. Você sabe que houve uma força. Do ponto de vista de energia, alguém forneceu energia para esse cara, para ele entrar em movimento. Então, houve uma realização de trabalho. Então, o que eu posso perguntar é quanto vale o trabalho dessa força. É isso que eu posso perguntar. E aí, como é que você vai fazer? Não dá para achar o trabalho por essa equação, porque eu não te dei a força, não te dei o ΔS. Não dá para achar pela área do gráfico, porque eu não te dei a área do gráfico. Mas dá para achar o trabalho pelo TEC. Então, vamos lá. Trabalho provoca variação da energia cinética. Então, trabalho é igual. Variação da energia cinética é energia cinética final, menos energia cinética inicial. Mas, gente, no início, o objeto estava parado. Se o objeto está parado, a velocidade é zero, a energia cinética no início é zero. Entendeu? Então, para achar o trabalho nesse caso, é só usar a formulinha da energia cinética no final. Massa, velocidade final ao quadrado, sobre 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar quanto que é a massa? 4. Velocidade final? 20 ao quadrado, sobre 2. Então, vai ficar trabalho é igual. 4 sobre 2, deu 2. 2 vezes 20 ao quadrado é 400. Então, o trabalho é igual a 800 joules, galera. Beleza? 800 joules é o valor do trabalho. Ok, meus amigos? Então, fizemos aí uma questãozinha número 4, tá? Na verdade, já é a sexta questão dessa nossa revisão, tá certo? Vamos, então, agora, meus queridos, para uma quinta, para um quinto exercício? Aí é o último da minha parte, tá? Aí, depois, a gente vai lá para a parte do professor Henrique. Então, vamos lá. Ó, quinta questão, vamos lá. Vamos supor, aqui eu já vou dar uma complicada aqui, ó. Já pensando nos amigos de exatas aí. O que pode aparecer lá de um pouquinho mais difícil, né? Então, vamos supor que eu te dê esta força aqui, ó. Tá? Vamos lá, ó. Por exemplo, ela aumenta assim, aumenta assim. Atenção. Eu vou criar os números agora de cabeça. Pode ser que o resultado final não fique redondinho, bonitinho, tá bom? Então, mas Sérgio, o que é essa força aí? Então, é uma força que eu vou adotar aqui, ó, vinte. Aqui eu vou adotar dois. Aqui eu vou adotar quatro metros, tá? E o que representa essa força? É a força que está agindo no objeto. Tá? Esse objeto inicialmente está parado. Aí, haja essa força. Então, esse cara vai aumentando de velocidade. Aí, eu quero saber, ao final dos quatro metros, qual vai ser a velocidade dele? Então, a pergunta é qual é a velocidade final? Ficou faltando a dar a massa desse bloco, gente? Ah, eu vou adotar uma massa aqui, ó. Dois quilogramas, tá? Estou adotando os números agora. Não sei se o resultado vai ficar bonitinho. O que importa é o método, tá? Na prova, números bonitinhos para a conta sair redondinha. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos por partes. Você percebeu que essa figurinha aqui é muito parecida com a questão anterior. Só que na questão anterior, eu perguntava o trabalho. Aqui não. E eu dava a velocidade final. Aqui não. Aqui eu estou querendo saber a velocidade final. Então, você tem que saber... Na verdade, na questão anterior, eu dava a velocidade final. Deixa eu voltar na questão anterior. Eu te dava a velocidade final e perguntava o valor do trabalho. Aqui, eu estou querendo saber a velocidade final, ok? Então, você tem que saber o valor do trabalho. Só que eu também não te dei o trabalho. Em compensação, eu te dei o gráfico força por distância. Então, você sabe que o primeiro passo desse exercício é achar o trabalho através numericamente igual à área do gráfico força por distância. Então, vamos lá. Esta figura plana aqui, gente, não é um triângulo, não é um retângulo, é um trapézio. Tá? Então, vamos lá. Trabalho é igual... Como é que faz? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, vamos lá. Eu vou pintar de colorido aqui, pensando nos amigos que têm dificuldade em enxergar o que é cada coisa, tá? Base maior começa aqui no 0. Isso que eu estou riscando de verde é a base maior. E ela vai até o 4. Então, de 0 até 4. Então, base maior, 4. Beleza. Vamos fazer agora a base menor. A base menor eu vou pintar de laranja. A base menor começa aqui no 2 e vai até o 4. Então, a base menor começa nesse ponto e vai até esse ponto. Então, de 2 até 4 é 2. Agora, eu vou fazer você visualizar a altura em vermelho, tá? Então, aqui está a altura que corresponde a 20. Esses dois cores ficaram muito parecidas, mas é laranja e vermelho. Tudo isso sobre 2, tá? Então, o trabalho é igual a 4. Aqui é vezes, tá, gente? Aqui é vezes, tá? 4 mais 2, 6 vezes 20. Simplificou com 2, 10. Então, quanto vale o trabalho? 60 joules. Beleza? Ok, Sérgio. E aí? Uma vez que eu sei o trabalho, como é que eu vou fazer para achar a velocidade final? Tranquilo. Teorema da energia cinética. O que o Tec nos diz mesmo? Ele nos diz que o trabalho provoca variação de energia cinética. Nesse exercício, quanto vale o trabalho? 60 é igual a variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Como que esse corpo estava no início? Parado. Se no início ele está parado, a energia cinética inicial vale zero. Ok. Então, vai ficar 60 é igual. Qual é a formulinha de energia cinética final? Massa. Velocidade final ao quadrado sobre 2. Deixa eu ver se eu consigo agora alterar o valor da massa para dar um resultado bonito aqui. Deixa eu só alterar aqui, só pensar um pouquinho aqui para dar um resultado bonitinho, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Só um segundinho, eu já dou o número bonitinho. Vamos fazer com o mesmo número mesmo, gente, tá? Só que na prova vai estar bonitinho, você tira a raiz bonitinho, tá? Então, vamos lá. Então, ficou 60 é igual. Qual foi a massa que eu dei? 2. 2 V final ao quadrado sobre 2. Cortou, cortou. Então, V final ao quadrado é 60. 60, agora falta tirar a raiz. Como eu não escolhi números muito, muito legais, o resultado aqui vai ficar raiz de 60. Mas na hora da prova vai dar para tirar a raiz e você coloca o resultado da raiz, tá? Por exemplo, vai dar raiz de 400, aí vai dar 20. Raiz de 36, aí vai dar 6, entendeu? Então, você coloca o resultado da raiz, tá? Muito bem, meus amigos. Então, da parte da frente A, já revisamos tudo. É isso que vai cair. Não quero problemas aí. E você sabe, coloca a fórmula, substitui, faz a continha, no final a resposta é bem bonitinha, tá bom? Vamos agora para a parte do professor Henrique, tá bom? Vou apagar tudo aqui para a gente fazer a parte do Henrique. Vamos lá. Muito bem. A parte do Henrique vai ver outra parte, que é a parte da dinâmica, a parte de forças, tá certo? Portanto, se ele está estudando forças, que é a parte da dinâmica, vamos revisar as forças, galerinha. Vamos lá. Forças. São cinco forças, galerinha. Qual é a primeira? Peso. Quando que você sabe que tem peso? Quando tem massa. Qual é a segunda força? Normal. Quando que você sabe que tem normal? Quando há superfícies em contato. Terceira força? Tração. Quando que você sabe que tem tração? Quando tem fio. Quarta força? Força elástica. É quando tem mola, né? Força elástica. Quando tem mola. E quinta e última força? Atrito. Atrito tem que ter contato e rugosidade, né? O contato, a superfície não pode ser lisa, tá certo? Vamos lembrar algumas fórmulas aqui? Formulinha da força peso é massa vezes gravidade. Normal não tem fórmula, tração não tem fórmula. Formulinha da força elástica, K vezes X. E a fórmula do atrito tem duas, né, galerinha? Força de atrito estático máximo, que é mi estático vezes normal. E força de atrito cinético ou dinâmico, que é mi cinético vezes normal. Certo? Então aqui nós visualizamos a teoria. Não, para finalizar, lembra que essas aqui são as formulinhas dessas forças. E o que você vai fazer mesmo? Analisar um bloquinho, desenha as forças. E aí você vai para a segunda lei de Newton, né? A massa resultante provoca na massa uma aceleração, tá? Lembrando as unidades aqui, ó. A massa tem que ser dada em quilograma. A aceleração em metro por segundo ao quadrado. E a força em newtons. Certo? Então, feita essa revisão aqui, meus amigos, vamos então agora para o primeiro exercício aí da parte do professor Henrique. Então vamos lá. Exercício número um. Opa, aqui está. Exercício número um. Pegar uma questãozinha básica, né, galerinha, de bloquinho. Começar com uma básica. O que vocês acham? Ó. Uma basicona aqui. Essa figura aqui já ficou muito legal. Já ficou um pouquinho melhor, ó. Então eu tenho aqui, ó, um bloquinho, tá? Vamos falar que tem aqui uma força F, tá? Vou criar os números agora, hein, gente? Então esse bloquinho aqui, ó, tem massa 10 quilogramas. Essa força F aqui eu vou falar que é 40 newtons. Só que aqui, galerinha, tem aspereza ali, tá? Então tem rugosidade. Há um coeficiente de atrito cinético, por exemplo, de 0,2. Tá bom? Então eu estou te dando a força F, massa e o coeficiente de atrito. Beleza? Posso te fazer duas perguntas aqui pra vocês, são boas pra prova, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Claramente você percebeu que tem atrito, né? Mas antes de eu fazer as perguntas, vamos fazer o básico. O que é o básico? Desenhar as forças. Tem massa. Se tem massa, tem uma força pra baixo chamada peso. Aqui está. Tem contato. Se tem contato, tem uma força de contato chamada normal. Como esse contato está na parte de baixo da figura, a normal age para cima. Aqui está a normal. E claramente, se eu tenho rugosidade, vai ter atrito. E o atrito age contra a tendência de escorregamento. Como eu estou puxando essa caixa pra direita, ela tende a escorregar pra direita. Então o atrito vai agir para a esquerda. Aqui está o atrito cinético. Tá bom? Aí o que você faz? O que você faz? Vamos montar as equações agora. Esse bloco não está subindo. Esse bloco não está descendo. Tá? Então a normal é igual a peso. Tá? Então o normal é igual. Como é que calcula peso mesmo? Massa vezes gravidade. Então o normal é igual a massa que é 10 e a gravidade aqui na Terra é 10. Então a normal vale 100. Então o peso vale 100 e a normal também vale 100. Tudo bem? Tranquilinho, né? Essa força F vale 40. Tá. Então vamos calcular o atrito aqui do lado? Então vamos lá. Atrito é igual a mi vezes normal. Então vamos lá. Atrito é igual. Quanto vale o coeficiente de atrito? 0,2. Quanto vale a normal? Você acabou de achar comigo que é 100. Então 0,2 vezes 100 dá 20 newtons. Então esse atrito aqui, 20 newtons. Aí o que você pensa, gente? Agora a gente vai montar a equação para achar a aceleração. Então agora a pergunta mais importante da matéria de bloquinho, que é a aceleração. Ok? Então vamos lá. Na vertical ele não sobe, ele não desce. Por isso que a normal equilibrou o peso. Na horizontal eu tenho uma força de 40 para a direita e uma força de 20 para a esquerda. Esse cara vai ficar parado? Óbvio que não. A força F é maior que o atrito, então ele vai andar para a direita. Como é que você faz agora? Você usa a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Resultante das forças provoca na massa uma aceleração. Quando as forças estão juntas, a gente soma, mas nesse caso elas estão opostas. Aí você vai subtrair. Quem menos quem? A maior menos a menor. Então fica F menos o fat, força que puxa para a direita, menos o fat cinético, provoca na massa uma aceleração. A força F é 40, menos o atrito. Você acabou de achar comigo que é 20. A massa eu te dei que é 10, vezes A. 40 menos 20 vai dar 20. É igual a 10 vezes A. Cortou, cortou. Portanto, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, galerinha. Matamos esse exercício de atrito aqui. Tá bom? Então vai cair atrito. Se liga. O atrito é contra a tendência de escorregamento. Tá bom? Vamos para uma próxima questão? Vamos lá. Estou apagando tudo aqui. Estou apagando tudo aqui. Pronto. Segunda questão. Plano inclinado, galera. Sérgio, vai cair plano inclinado? Vai. Deixa eu tentar desenhar aqui uma retinha mais bonitinha. Pronto. Olha lá. Tá? Deixa eu fazer mais retas aqui para fazer o plano inclinado bonitinho. Pronto. Aqui. Eu vou te dar aqui um plano inclinado com certo ângulo teta. Gente, se for 30, 45 e 60, você tem que saber seno e cosseno e tangente desses ângulos de cor. Aquela tabelinha que você já sabe. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você já sabe. Agora, se eu não te dar o ângulo 30, 45 e 60, se eu escrever assim ângulo teta e não falar que ângulo que é, é porque eu já vou te dar o seno de teta e o cosseno de teta. Então, por exemplo, seno de teta é igual a 0,6, cosseno de teta é igual a 0,8. Tá bom? Então, vamos colocar aqui um bloquinho no plano inclinado. Tá? Vamos primeiro fazer sem atrito? Olha lá. Bloquinho sem atrito. Beleza? Vamos lá, gente. O que o professor Henrique falou para vocês? Quando tem um bloquinho no plano inclinado, você não vai desenhar o peso na vertical para baixo. Você vai desenhar peso normal e peso tangencial. Ok? Como que a gente calcula o peso normal? Vamos lá. Peso normal é peso vezes cosseno do ângulo. Tá? Sérgio, você não deu a massa. Verdade. Vamos anotar aqui. Massa, 10 quilogramas. Beleza? Então, vamos lá. Peso. Quanto vale o peso desse objeto? Se a massa é 10, o peso vale 100. Cosseno do ângulo. Te dei aqui 0,8. Então, quanto vale o peso normal desse cara? 80 newtons. Tudo bem? Vamos achar agora o peso tangencial. Vamos lá. Peso tangencial. Se o peso normal é P cosseno, o peso tangencial é P seno. Quanto vale o peso desse objeto? 100 e o seno? 0,6. Então, o peso tangencial é 60 newtons. Então, quando você tem um bloquinho no plano inclinado, você vai precisar calcular o peso normal e o peso tangencial. Beleza. Vamos desenhar as outras forças? Temos aqui também a normal. Pronto. Legal. Tem tração? Não. Tem elástica? Não. Tem atrito? Nesse exercício aqui? Não. Sem atrito. Tá? Então, acabaram as forças. Então, agora a gente vai para as equações. Vamos lá. Equações. Esse bloco vai se movimentar nessa direção? Não. Ele vai escorregar aqui, ó. Ele vai escorregar a rampa abaixo, ó. Tá? É isso que está acontecendo. Então, ele não vai para cá, nem para cá. Se ele não vai nem para lá e nem para cá, é porque a normal se equilibrou com o peso normal. E eles se equilibraram porque tem valores iguais. Então, a normal e o peso normal tem valores iguais. Que, nesse caso, você acabou de achar aqui comigo que é 80. Então, a normal é igual ao peso normal, que é 80 newtons. Legal. E na direção da rampa, sobrou o peso tangencial sozinho. Lembra da segunda lei de Newton? Resultante provoca na massa uma aceleração. Então, como o peso tangencial sobrou sozinho, na direção do plano inclinado, o peso tangencial está fazendo o papel de resultante. Então, fica resultante, que é o peso tangencial, provoca na massa uma aceleração. Então, esse peso tangencial vale 60. Esta massa vale 10 vezes a aceleração. Cortou, cortou. Então, a aceleração desse bloquinho para descer esse plano inclinado vai ser 6 metros por segundo ao quadrado. Então, achamos a aceleração. Beleza? Plano inclinado sem atrito está na mão. Vamos agora para uma terceira questão da matéria do professor Henrique. O que eu vou fazer? Plano inclinado com atrito. Então, eu vou apagar essas contas aqui. Então, agora, plano inclinado com atrito. Estou apagando tudo. Pronto. O que eu vou te dar? O coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito, eu vou adotar 0,2 também. E vamos calcular tudo o que dá para calcular aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Apareceu o bloquinho no plano inclinado, galera. O que você vai fazer? Peso normal, peso tangencial. Ah, Sérgio, está igual antes? É, está igual. A diferença é que agora é com atrito. Beleza? Então, toma cuidado. Agora tem atrito. Beleza? Vamos desenhar as outras forças já, galerinha? Então, você sabe que está em contato com o piso. Então, existe uma força de contato chamada normal e há o atrito. Como o bloquinho tende a escorregar rampa abaixo, o atrito vai agir no sentido oposto. Olha lá. Beleza? Vamos, então, calcular o peso normal e o peso tangencial. Tudo de novo, Sérgio? É. Olha lá. Só que agora eu vou fazer mais rápido, tá? Peso normal é peso vezes cosseno do ângulo. O peso é 100. O cosseno é 0,8. Então, você sabe que o peso normal é 80 N. Igualzinho a gente calculou na questão anterior. Vamos agora calcular o peso tangencial. Peso tangencial é peso vezes seno do ângulo. O peso é 100. E o seno do ângulo é 0,6. Isso aqui vai dar 60 N. Igual a questão anterior. Então, peso normal, peso tangencial. Não tem jeito. Você tem que calcular. Beleza? Agora, meus queridos. O que eu vou querer? Eu vou querer que você calcule comigo o fat. Vamos lá. Como é que a gente vai calcular o fat? Ah, não. Vamos montar a equação. Desculpa. Vamos montar as equações. Então, vamos lá. Equações. Esse bloquinho... Vamos fazer assim, ó. Vou fazer separadinho aqui, ó. Esse bloquinho, ele não vai se movimentar nem pra lá e nem pra cá. Então, a normal e o peso normal se equilibraram. E elas se equilibram porque tem valores iguais. E o peso normal é 80 N. Muito bem. Agora que você sabe o peso normal, vamos aqui do ladinho achar o fat. Como é que a gente calcula o fat mesmo? Mi vezes normal. Quanto que vale o mi nesse exercício? 0,2. Quanto vale a normal? Você acabou de achar comigo que é igual ao peso normal. E o peso normal é 80. Então, o fat vai dar 16 N. Então, você acabou de achar comigo o fat. Beleza, galera? Queridos, agora que você sabe tudo isso, veja o que sobrou comigo aqui, ó. Veja aqui no exercício, ó. Esse peso tangencial vale 60. Vou escrever aqui, ó. 60 N. E o fat, puxando para o outro lado, vale 16 N. Você percebe que ele não vai ficar parado? Que a força que puxa a rampa abaixo é a maior do que o atrito? Opa! Se o cara está sendo mais fortemente puxado para cá do que para lá, então ele vai descer e vai acelerar. Como é que fica a equação? Quem ajuda menos quem atrapalha provoca na massa uma aceleração. Quem que ajuda? O peso tangencial menos o fat provoca na massa uma aceleração. O peso tangencial é 60. O fat é 16. A massa é 10 vezes A. 60 menos 16, galera. 60 menos 16 vai dar... 60 tira 10, dá 50. Tira 6, dá 44. É igual a 10 vezes A. Esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Então ficou 44 sobre 10. Portanto, essa aceleração vale 4,4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então acabamos de ver plano inclinado com atrito. Vimos o primeiro exercício da notária do Henrique, que é bloquinho com atrito. Aí depois vimos o segundo plano inclinado sem atrito. E agora plano inclinado com atrito. Certo? E agora a gente vai para a última parte do Henrique, que é a parte da dinâmica no movimento curvilíneo. Que eu diria que é a parte mais tranquila da matéria aí, viu? Acho que a parte mais tranquila é a dinâmica no movimento curvilíneo. Então vamos lembrar aqui. Meus queridos, você sabe que a tendência natural de um corpo, quando ele está em movimento, é continuar em movimento retilíneo e uniforme. Então o corpo não tem a tendência de fazer curva. Ele tem a tendência a seguir em linha reta. Quando um cara está fazendo curva, ele não está fazendo a curva de boa vontade. Ele está sendo forçado a fazer a curva. Mas quando eu falo em forças, galera, só tem aquelas que nós já vimos. Peso, normal, tração, elástica e atrito. Quando uma dessas forças, não tem força nova aqui, é aquelas que você já conhece. Quando uma dessas forças é a responsável por obrigar o objeto a fazer a curva. Sérgio, como é que eu sei que ela é a responsável para fazer a curva? É porque ela vai apontar para o centro. Então, quando uma dessas forças apontar para o centro da curva, ela está fazendo o papel de resultante centrípeta. Então, quando tiver curva, vai ter uma resultante centrípeta. E você sabe que resultante provoca na massa uma aceleração. Mas como é a resultante do tipo centrípeta, é a aceleração do tipo centrípeta. E como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, por exemplo, se você pegar uma pedra e amarrar num barbante e começar a girar, qual é a força que aponta para o centro da curva? É a atração. Então, nesse caso, a atração está fazendo o papel de resultante centrípeta. Deu aprender? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Se você pegar um satélite que gira em volta da Terra, ele está fazendo curva. Ele não quer fazer curva, gente. Ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Por que ele não vai embora? Porque tem uma força que obriga ele a dar a volta em torno da Terra. Então, que força que é essa? É a força peso. Então, nesse caso, a força peso está fazendo o papel de resultante centrípeta. Qualquer força que apontar para o centro está fazendo o papel de resultante centrípeta. Tá bom? Muito bem. Dada essa revisãozinha aqui, Vamos, então, agora para o exercício. Vamos lá. Ficou faltando algumas coisinhas aqui para apagar. Algumas coisinhas aqui para apagar. Pronto. Então, lá. Primeiro exercício. Por exemplo, vamos pegar a ideia de uma pedrinha girando em volta do... Por causa de um barbante que você amarrou? Olha lá. Então, amarrei aqui um barbante. Vou te dar a massa dessa pedra. Por exemplo, 2 kg. Agora, das duas, uma. Ou eu te dou a tração e pergunto a velocidade da partícula, Porque você sabe que é a tração que está obrigando esse carinha a fazer a curva. Ou eu te dou a tração e pergunto a velocidade, Ou o contrário. Eu te dou a velocidade, que é o que eu vou dar agora, E vou perguntar a tração, por exemplo. Tá? Ou uma coisa ou outra. Se eu te der um, dá pra achar o outro. Se eu te dou o outro, dá pra achar o primeiro. Então, vamos lá. Que força que está apontando para o centro da curva? A tração. Então, a tração está fazendo o papel de resultante centrípeta. Força resultante provoca na massa uma aceleração centrípeta. Então, a tração é igual. Massa vezes... Como é que a gente calcula a aceleração centrípeta mesmo? Velocidade ao quadrado sobre raio. Então, a tração é igual. A massa vale 2. A velocidade que eu estou te dando é 10 ao quadrado sobre raio. Ah, eu não dei o raio, né? Vamos supor que o raio seja 4 metros? Pronto. Vamos lá. Quanto vale a tração nesse fio? 10 ao quadrado é 100. Divide por 4, 25. 5 vezes 2, 50 newtons. Olha lá. Então, perguntinha tranquila, viu, galera? Perguntinha tranquila. É só você lembrar que força... Vou me reposicionar aqui. Força que apontar para o centro faz o papel de resultante centrípeta. E resultante centrípeta provoca na massa uma aceleração centrípeta. E a formulinha da aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre raio. Beleza? Vamos fazer mais um aqui? Vou pegar aqui, né? Esse aqui já é o quarto exercício, né? da matéria do professor Henrique. Vou fazer mais um aqui. Acho que é o quinto exercício, né? Então, vamos lá. Vamos supor aqui, ó, que é o planeta Terra. E eu tenho aqui um satélite em volta da Terra. Agora aqui me fugiu. O raio da Terra. Acho que é 3.600 quilômetros. Deixa eu pesquisar o raio da Terra aqui para te dar um valor bonitinho aqui, tá? Eu já volto. Pronto. Vou anotar aqui, ó. Raio da Terra. 6.400 quilômetros. Tá bom? Vou passar para a meta, tá? 6.400, cada quilômetro são 1.000 metros. Pronto. Vamos supor que a gente queira colocar um satélite em órbita bem próximo da superfície da Terra. Tá? Então, aqui, ó, é o raio da Terra. Tá vendo? Então, esse carinha vai ficar aqui em órbita bem próximo da superfície. Tá? Você sabe que se ele está fazendo a curva, ele está sendo forçado a fazer a curva. Qual é a força que está obrigando ele a fazer a curva? A força peso. Então, nesse caso, é a força peso que está fazendo o papel de resultante centrípeta. Então, provoca na massa uma aceleração centrípeta. Beleza. Como é que a gente calcula peso de um objeto mesmo? Massa vezes gravidade provoca na massa a aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado sobre o raio. Meus amigos, o que nós temos aqui? Massa de um lado, massa do outro. Eu posso cortar. Vou multiplicar em cruz. Velocidade ao quadrado é igual a g vezes r. Então, velocidade ao quadrado é igual... Quanto vale a gravidade bem próximo da superfície da Terra? Vale 10. Quanto vale essa distância do centro até essa região aqui? Como está bem próximo da superfície, é o raio da Terra, que é 64 vezes 10⁵. Vou escrever aqui, 64 vezes 10⁵. Então, vamos calcular a velocidade que a gente tem que colocar um satélite para que ele entre em órbita? 64 vezes 10⁵ vezes 10. Então, velocidade 64 vezes 10⁶. Vamos tirar a raiz agora. Raiz 64 é 8. E raiz de 10⁶, 10³. E esse resultado vai sair em metro por segundo. Certo? Então, para você colocar um objeto em órbita bem próximo da superfície da Terra, a velocidade dele tem que ser altíssima, galera. 8.000 metros por segundo. Aí ele entra em órbita. Tá bom? Queridos, então, dessa parte do Henrique, você vai desenhar as forças. A força que estiver agindo para o centro da curva está fazendo o papel de resultante centrípeta. E resultante centrípeta provoca na massa uma aceleração centrípeta. Tá bom? Por aqui, acho que já está bom. Estou encerrando a revisão da matéria dessa prova. Usem essa aula como guia de referência para estudar. Mas não fiquem só nesses exercícios. Vai na tarefa, vai na apostila de aula, nos exercícios que a gente fez em aula. Procure exercícios parecidos que eu fiz, que o professor Wally fez, que o Henrique fez. Tá bom? Encontrou esses parecidos? Faça. Não pegue os exercícios mais complicados. Não pegue as últimas questões do capítulo. Não é essas que vai cair. Vai cair as questões mais tranquilinhas. Tá bom? Se prepare, faça uma prova bem feitinha. E vamos tirar um notão nessa prova. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço. Bom estudo para vocês. Boa prova aí. Detona nessa prova, galerinha. Tchau, tchau, meus amigos. Valeu. Até a aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.